Já vai deixando o like e se inscreve no canal, hein? Quem deixa esse bebê aqui? Calma, não precisa chorar Tá precisando de um banho Vamos lá comigo que eu vou te dar Quem será que foi te abandonar? Deve ter uns 10 meses no Massimo 11 Mas essa menina sabe andar Será que a mãe dela já deve estar muito longe? Perdida, perdida Como é que eu vou fazer com esse bebê na minha vida? O que eu faço? Me diga, será que devo levar esse bebê para a polícia? Tão linda, menina Quero ficar com ela porque é muito fofinha Indecisa, indecisa Não sei se eu devo ou pego ela pra criar Olha, ninguém apareceu aqui Será que sua mãe vai voltar? Já te amo, bebezinho Agora tô com medo de alguém te tomar Se alguém aparecer pra te pegar Sumo com você e a gente vai pra longe Vou pegar você para criar Vamos brincar muito, te levo pra passear de longe Minha filha, minha filha Que bom que eu te achei Te reconheci, filhinha Que filha, que filha Você tá enganada, essa bebezinha minha Querida, querida Facilite as coisas e devolve a minha filha Não insista, não insista Se não me entregar, eu vou chamar a polícia Tchau 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 Tchau